Oi, meninas e meninos! Olha, no vídeo de hoje eu vou ensinar essa fofurice aqui pra vocês. Olha que lindo! É uma nova maneira, uma forma diferente de fazer esse lacinho aqui, tá? Descobri por acidente, tava fazendo um gravatinha, e daí veio a ideia, né? Eu ainda não vi esse método, pode ser que existe, eu não sei, eu não vejo muitos vídeos, mas... Eu acredito que seja novo, tá? E eu acredito que vocês vão gostar muito, ele fica muito fofo, gente, olha que lindo e bem diferente, né? E ó, é ótimo pra colocar no boutique também, se quiser fazer no boutique, colocar, fica super fofo, ou qualquer outra base que vocês acharem. Esse aqui, eu vou passar as medidas tudo direitinho, a fita, no decorrer do vídeo, mas eu fiz na número 12. Eu não testei ainda direito na fita número 9, não sei medidas na fita número 9, mas o pouco que eu testei, assim, pra ter ideia de como ficaria, eu gostei mais na fita número 12, tá? Mas aí, é uma questão de você achar a medida correta, pra ficar bem bonito, bem simétrico, e acredito sim que funcione também na fita número 9. Mas eu gostei muito na fita número 12. Então, ó, outra coisa, assim, eu fiz aqui vários de cores diferentes, eu fiz aqui vários de cores diferentes, tá? Como você tá vendo, então, você pode fazer também vários e várias cores. Pode fazer também combinações de pompom com a fita diferente, isso aqui, claro, é um modelinho diferente, um modelinho básico, né? Não é só o gravatinha com o pompom aqui, mas só pra você ter uma ideia também que você pode fazer combinações com pomponzinhos, com as cores diferentes também do pompom e da fita, tá? Eu fiz aqui vários de cores diferentes, tá? Como você tá vendo, então, você pode fazer também vários e várias cores. Pode fazer também combinações de pompom com a fita diferente, isso aqui, claro, é um modelinho diferente, um modelinho básico, né? É só o gravatinha com o pompom aqui. Mas só pra você ter uma ideia também que você pode fazer combinações com pomponzinhos, com as cores diferentes também do pompom e da fita, tá? Então, ó, esses pompons. Mari, onde eu compro pompom? Minha gente, vocês compram pompom com a Bia Fitas e Cia. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês uns, tá? Ela vende várias cores e aqui são as cores que eu comprei com ela, ó. Então, ela tem várias cores, ó, tem várias cores diferentes. Verde, amarelo, branco. Então, aqui são as cores que eu comprei com ela, né? E tem outras também ali que tá guardado. Tem laranja também, ó, se vocês quiserem. Então, tem várias cores diferentes, gente. E eu vou colocar o contato dela na descrição. Pode comprar com segurança, que é a minha distribuidora favorita, a minha vendedora favorita. Eu compro sempre com ela meus materiais, quando eu decido comprar do Brasil. E pode comprar, tá? Com segurança. Com segurança, eu vou deixar o link na descrição. Então, vamos lá para o passo a passo e os materiais. E pra fazer esse lacinho, meninas, vocês vão precisar de dois pedaços de fita. Essa fita é a fita número 12, tá? Vocês vão precisar de dezoito centímetros e meio. Você pode fazer com dezenove também. O tamanho, ele varia, gente. Vocês podem testar outros tamanhos também, pra ver qual que se adequa melhor pro seu trabalho, tá? Geralmente, eu faço com dezoito centímetros e meio, dezenove. Esse lacinho. Então, depende aí também de vocês. São tamanhos que podem, que podem ser ajustados. Pra esse tamanho aqui, aí aqui você vai cortar cinco centímetros e meio, tá? Pra dezoito centímetros e meio, cinco centímetros e meio, tá? Aí, se você aumentar a fita aqui, você aumenta um pouquinho também essa parte de cima. Não muito, mas um pouquinho. O pompom, ele vai variar. Eu sei que tem uns pompons que vai depender muito do tamanho dessas bolinhas aqui que vêm nele. Por exemplo, esse branco aqui, mesmo eu tendo comprado tudo junto, seria pra ser o mesmo tamanho, você vê que o branco, ele é maior. A bolinha dele é maior. Então, a quantidade, o tamanho disso aqui vai depender disso, tá? No caso aqui, esse pompom aqui, ele é pequeno, então, eu cortei oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Então, eu cortei oito dele porque o pompom desse é pequeno. Se o pompom for um pouquinho maior, você corta, você tem que medir aqui, talvez, entre sete e oito bolinhas dessas. Mas, de qualquer forma, é só você medir aqui também antes, pra ver como é o tamanho que vai ficar e cortar, tá bom? Não precisa nem contar as bolinhas. Então, ó, pra começar, vocês vão precisar de cola quente, linha e agulha. Se quiser colocar um miolinho, também vai da sua preferência, tá? E onde você vai aplicar também. Se na faixinha, se no bico de pato. Como ele é um laço pequeno, na tiara não dá. Fica muito pequeno. Então, ó, eu juntei aqui os dois e selei. Eu sempre gosto de selar uma das pontas pra juntar as fitas, pra ficar mais seguro na hora de trabalhar ela não ficar movendo. Aqui, eu vou dobrar ao meio. E vou marcar aqui. Tá? Quando eu fizer isso, eu vou pegar essa ponta aqui de baixo e vou trazer aqui. Só que essa marcação tá aqui, eu vou passar um pouquinho ela. Aí, eu giro e vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar um pouquinho pra ficar pra sobrepor, né? Na hora de alinhar, vai pegar tudo. Vê se tá tudo certinho e vê se tá no meio. Então, vai ficar assim, um lacinho simples. Eu vou juntar aqui e já vou deixar isso aqui desse jeito, tá? Pra fazer isso aqui, gente, muito importante vocês investirem numa boa cola, tá? Essa cola aqui, eu uso essa e uso essa. Deixa eu mostrar. Eu uso as duas. Eu sempre tenho as duas quando uma colinha cabe, eu já pego a outra, enquanto a outra vai coisando. Mas eu tenho as duas. A vermelha, ela tem um biquinho mais longo, essa tem um biquinho mais curto. Mas o trabalho é o mesmo. Isso aqui, quando você quer inserir dentro de um coisa, ele é até um pouquinho melhor. Mas a qualidade das duas é a mesma. Se vocês tiverem interesse em comprar, eu vendo. É só entrar em contato comigo no meu Instagram, laçareando, tá? E vocês vão ver agora o quanto isso... A diferença de ter uma pistola com bico fino e que quando você aperta não sai muita cola. O seu trabalho fica muito melhor. Então, ó, você vem aqui. Passa, ela sai a quantidade certinha. Nem muito, nem pouco. O suficiente pra deixar o seu trabalho limpo. Aí, aqui, eu vou colar. Certo? Ó. Aqui, ainda porque eu passei um pouquinho muito aqui, ó. Quando você colocar muita cola, gente, não aperta. Vem sutilmente pra depois ela não sujar em todo lugar, tá? Mas o importante é aqui, ó. Ó, aqui tá limpinho. Tá vendo? Então, o importante é aqui na frente. Vou colocar a mesma coisa aqui, fazer a mesma coisa, tá? Então, você vai fazer isso. Você vai passar a cola. Ó. Passou a cola? Aí, você vem aqui e vai colar aqui, assim. Aí, você vem aqui e deixa tudo certinho, ó. Tava explicando pra vocês ali e não arrumei muito esse aqui. Então, esse aqui ficou um pouquinho torto. Mas, você tem que já virar. E... E pra deixar isso aqui bem retinho, tá? Pra ficar bem bonitinho. Aqui, eu vou cortar esse. E aqui, ó. Você vem com o isqueiro e só faz esse aqui... Só pra dar uma selada bem rapidinho. Na pontinha do pompom. Mas tem que ser rápido, senão o pompom fica preto, tá? Bem, bem rapidinho. Então, quando você colar, você já gira bem rapidinho. Se você estiver usando cola quente, você pode usar pega mil também. Tá? Caso sua cola saia muita cola, pra não ficar um trabalho sujo. Aí, você pode usar o pega mil. Aí, você passou aqui, escolou, vira e vai arrumando pra ele ficar retinho. Agora, eu vou pegar e vou colocar aqui em cima. Certifique-se de que o espaço que fica aqui é o mesmo que fica aqui. Pra tudo ficar bem harmônico. Aí, eu venho aqui com a minha linha bem no meio e vou alinhavar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Porque parece que ali ficou. Um, dois, tudo retinho. Tudo espaçado, mais ou menos, mesmo espaçada, tá? Pra que isso aqui fique uma alinhava bem bonito. Até um laço simples, gente, com um bom alinhava e um bom acabamento, ele fica lindo, tá? Esse é o segredo de um bom trabalho. Eu puxo aqui e... Venho aqui. Olha como ele fica, ó. Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Pronto. Olha que lindinho. Aí, aqui você faz o acabamento. Não vou fazer o acabamento dele agora. Mas... Você passa aqui, fica bem bonito na faixinha e fica bem bonitinho pra fazer pazinho, gente. Pra... Os pazinhos bem bonitinho, tá? Então, só vou enrolar aqui e vou cortar aqui pra quando eu fazer o acabamento. Eu vou ver onde eu vou colocar ele. Então, pronto, ó. Olha que bonitinho. Né? E fica muito fofo, bem diferente ele, tá? Então, meninas, ó, bem rapidinho o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.